Ai amor, ai minha flor, ai dona de minha coração Ai minha vida, ai minha querida, se foi que você quiser ser de mim Ser de mim, ser de mim, ser de mim Eu falo, moça está a partir, moça está a esquecer o que passa entre nós Mostra o outro virá, e deixa para trás o que está interessado Mas você sabe, mora que me senti, canto que o diabo está a falar assim E logo me imagina, mora em ta face em bo, mora em ta face em bo Eu falo, moça está a partir, moça está a esquecer o que passa entre nós Mostra o outro virá, e deixa para trás o que está interessado Mas você sabe, mora que me senti, canto que o diabo está a falar assim E logo me imagina, mora em ta face em bo, mora em ta face em bo Ai amor, ai minha flor, ai dona de minha coração Ai minha vida, ai minha querida, se foi que você quiser ser de mim Ai amor, ai minha flor, ai dona de minha coração Ai minha vida, ai minha querida, se foi que você quiser ser de mim Nunca pôr e nem imagina, mas você pode ser de mim, não deixando para trás Não falo, claro, nem que acredita, o amor que você tem para mim, mas você pode ter no mais Baby é difícil, e pôr que ele na minha memória Um crevo junto comigo, baby E eu vou deixar assim, você me encrivo junto comigo, apesar de tudo o que passa, eu recebe minha vida E bom Ai amor, ai minha flor, ai dona de minha coração Ai minha vida, ai minha querida, se foi que você quiser ser de mim Ai amor, ai minha flor, ai dona de minha coração Ai minha vida, ai minha querida, se foi que você quiser ser de mim Que temi nada sem bom amor, que temi nada sem bom calor E hoje pôr e nem nada sem bom calor, e hoje pôr e nem nada sem bom calor E hoje pôr e nem nada sem bom calor, que temi nada sem bom calor Ai amor, ai minha flor, ai dona de minha coração Ai minha vida, ai minha querida, se foi que você quiser ser de mim Ai amor, ai minha flor, ai dona de minha coração Ai minha vida, ai minha querida, se foi que você quiser ser de mim Oh 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 Oh, oh, oh Você é de mim Você é de mim Você é de mim Oh, oh, oh Você é de mim